Olá a todos vocês! Bom, gente, um tema que meio polêmico, muitas pessoas aí não aceitam muito bem, o vinho que Jesus bebia era alcoólico ou não? Algumas pessoas acham que Jesus não poderia beber vinho alcoólico porque ele era um homem santo, era o próprio Deus, mas no Antigo Testamento parece que era até oferecido como gratificação e como até mesmo como sacrifício, bebida fermentada, bebida forte, como se fosse cachaça nos dias de hoje. Ou seja, o vinho que Jesus transformou em Caná da Galiléia era alcoólico ou não? O que vocês acham? Bom, gente, dentro desse DVD eu abordo esses assuntos complexos, esses temas e os capítulos mais utilizados como a transformação do água em vinho em Caná da Galiléia e até mesmo o vinho da Pessá, ou seja, da Páscoa ou da Ceia, como alguns a chamam, se aquele vinho era alcoólico ou não. Adquirindo esse material, esse DVD, você vai estar obtendo o seu conhecimento ao mesmo tempo ajudando esse projeto de ensino. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.